Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre redação, na verdade sobre citações para redações. Eu postei um vídeo lá no Instagram mostrando um caderno que eu criei para colocar citações e notícias que eu poderia usar futuramente em uma redação. E o pessoal gostou da ideia, mas tinha muita dúvida em como organizar esse caderno. Então eu vou mostrar nesse vídeo como que eu fiz. Eu peguei um caderno que eu já tinha em casa, de 96 folhas, assim, da Frozen, sim, pequenininho, e nele vou colocar todas as citações e notícias que eu achar de diversos temas. Por exemplo, aqui esses são os temas que eu já fiz. Saúde, obesidade, mulheres, racismo, educação, inclusão e meio ambiente. Eu coloquei com esses marcadores para ficar mais fácil para eu encontrar, porque eu pretendo depois ter bastante coisa, assim, muito mais temas. Logo na primeira capa eu tenho só dizendo citações para redações e aqui dentro é assim, eu coloco temas, por exemplo, aqui, saúde, e coloco temas. Coloco tópicos de coisas que eu pesquisei, notícias que eu vi, dados. Eu vou dar um exemplo. Algumas coisas que estão aqui são até dados que eu peguei num vídeo de uma menina que faz vídeo aqui no YouTube, que se chama Débora Ladin. Por exemplo, em saúde, teve a Constituição de 1988, ela instituiu que saúde é um direito de todos e que foi criado o SUS. Então, isso é um argumento que você pode usar numa redação relacionada à saúde. Um outro exemplo que é do meu tema obesidade. Eu coloquei aqui que em obesidade é uma doença que traz como consequência diabetes tipo 2, hipertensão e possivelmente tumores também. Então, eu já sei consequências da doença para poder usar como argumento também. Inigualdade de gênero e violência contra a mulher. Violência contra a mulher é um tema que já caiu no Enem, mas o tema mulheres de forma geral, tudo que se relaciona, pode cair em outras universidades ainda. Então, um dos dados que eu coloquei é que em 2014, a ONU estimava que 125 milhões de mulheres no mundo todo já haviam tido as genitais mutiladas. Culturalmente, tem muitos lugares que isso é aceito, principalmente para dizer que a mulher passou de menina para a mulher, ou seja, da idade infantil para a idade adulta. Então, eles mutilam essas mulheres. Isso interfere no direito das mulheres, né? Então, eu coloquei junto nesse tema. Em educação, por exemplo, eu coloquei que Dom João fundou a faculdade de medicina no Rio de Janeiro e na Bahia em 1808, ou seja, foram as duas primeiras faculdades de medicina do Brasil. Ó, esse outro tema, inclusão, eu coloquei aqui diversos tipos de inclusão. Inclusão de pessoas deficientes, e mais relacionado a deficientes mesmo. Deficientes físicos, deficientes visuais, deficientes intelectuais também. Um dos dados é uma notícia, na verdade. Eu até vou... Eu acho que talvez eu não use ela, eu tenho que procurar outra para atualizar. Porque ela é de 2015. Ó, eu coloquei aqui... É que algumas coisas... Às vezes eu coloco o tópico da notícia e lembro do restante. Em setembro de 2015, logo um mês depois que foi aprovado o Estatuto do Deficiente, alguns deficientes e familiares foram lá em Rio Branco, fizeram uma passeata, protestando contra mais direitos e contra mais acessibilidade em relação aos deficientes físicos. Então, eu peguei essa notícia e eu poderia usar ela na redação também. Dizendo, ó, é um mês depois que foi feito o Estatuto, eu... Deficientes ainda protestam porque não é suficiente, precisa de mais, precisa... Enfim, coloca mais as reivindicações desses deficientes. Então, você pode procurar notícias relacionadas a determinados temas, incluir aqui, porque você vai mostrar conhecimento, atualidade na redação. Ó, em meio ambiente, por exemplo, eu coloquei que a pecuária é responsável por metade da emissão dos gases do efeito estufa no Brasil. Um outro dado também é que 80% do trabalho escravo no Brasil está relacionado com a pecuária. Um terceiro dado seria que entre 2003 e 2008, cerca de 75% da área desmatada da Amazônia e 56% do Cerrado, eles foram transformados em pastos para animais de abate. Então, eu geralmente começo escrevendo e deixo a parte de trás livre porque eu pretendo colocar mais coisas. Dependendo do tema, eu vou deixar até mais de uma página, por exemplo, meio ambiente é um tema que eu acho que pode cair facilmente em outras redações e tem muita coisa para falar, tem muita notícia nova. Então, é um tema que eu vou deixar mais páginas para escrever mais coisas depois. E assim você pode ir fazendo com diversos temas, porque você, cada vez que você for escrever a redação, você dá uma olhadinha aqui no teu caderninho e na hora que você for na prova mesmo, você vai lembrar de alguns dados, você terá conhecimento para repassar na redação. Essa dica foi bem rapidinha, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí